Olá, minha galera! Olha só, passando aqui para fazer hoje uma canção inédita. E essa música é de um grande parceiro, poeta, conterrâneo, Altemar Lima. Irmão, tamo junto. Aqui, ó. Sabe, a pessoa que você gosta, Mas precisa esquecer, Sabe, não, essa pessoa é você. Sabe, a pessoa que você gosta, Mas precisa esquecer, Sabe, não, essa pessoa é você. Depois de tanto pranto, encontro e desencantos, Não dá mais pra ser assim, E fingir que o amor não chegou ao fim. A gente não se ama, a gente se engana, Fingindo prazer na cama, Inventando alegria, Casando de noite, Separando de dia, Agora vá, Pega sua estrada e não olhe pra trás, Esqueça as promessas que você me faz, Elas não me enganam mais. Vá, Pega sua estrada e não olhe pra trás, Esqueça as promessas que você me faz, Elas não me enganam mais. Chega desse paz de conta, Leve suas desculpas prontas, É melhor eu ficar só e ver em paz. Depois de tanto pranto, encontro e desencanto, Não dá mais pra ser assim, E fingir que o amor não chegou ao fim. A gente não se ama, a gente se engana, Fingindo prazer na cama, Inventando alegria, Casando de noite, Separando de dia, Agora vá, Pega sua estrada e não olhe pra trás, Esqueça as promessas que você me faz, Elas não me enganam mais. Vá, Pega sua estrada e não olhe pra trás, Esqueça as promessas que você me faz, Elas não me enganam mais. Chega desse paz de conta, Leve suas desculpas prontas, É melhor eu ficar só e ver em paz.